A saúde dos Jogos Olímpicos. Nós temos uma grande estrutura que foi montada para que nós pudéssemos com segurança receber aqueles que vêm ao Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos e vamos informar a vocês o que é que está disponível de infraestrutura para suportar esta vinda dos atletas, da família olímpica e dos turistas para o Brasil, para o Rio de Janeiro no período das Olimpíadas. Essencialmente, nós fazemos uma comparação com o que aconteceu na Copa do Mundo em relação à dengue. Havia uma grande expectativa, uma preocupação e, na prática, se verificou que apenas 3 dos 1 milhão e 400 mil turistas foram infectados com dengue. E a estimativa da Universidade de Cambridge é de que apenas menos de um dos 500 mil turistas estrangeiros que vêm às Olimpíadas possa ser contaminado com zika. Portanto, é uma estatística feita pela Universidade de Cambridge. Nós vamos demonstrar isso e vamos demonstrar também todas as demais ações que preparamos para que não tivéssemos preocupação das pessoas que vêm. Vamos reafirmar as recomendações também da Organização Mundial de Saúde sobre a Zika. Eu estive na Assembleia Mundial de Saúde e estive também no Comitê Olímpico Internacional em Genebra, em Lausanne, e soubemos e conseguimos uma manifestação clara da OMS e do COIS sobre o apoio às medidas que o Brasil tomou como segurança para as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos. Vamos, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Vou fazer uma rápida apresentação aos senhores com dados sobre esse trabalho. O risco de zika é mínimo durante os Jogos. Nós temos uns gráficos que demonstram a queda drástica da infecção, até o mosquito, no inverno, ele não se prolifera, fica incubado. Então, isso, historicamente, os gráficos demonstrarão. Esta foi a expectativa que foi criada em relação à dengue na Copa do Mundo, que foi um outro mega-evento que o Brasil já recebeu. Havia uma preocupação prévia quanto à questão da propagação da dengue e depois nós verificamos que apenas três turistas é que tiveram a infecção por dengue. Naquele momento, nós tínhamos 1,4 milhão de turistas estrangeiros em 12 cidades que perfaziam 37 milhões e meio de habitantes, e muitas delas no norte do Brasil, onde há, nesse momento, qual é a temperatura que há lá, a proliferação normal do mosquito. Então, nós, agora, nos Jogos Olímpicos, temos apenas 6 milhões e meio de habitantes na área dos jogos, à exceção dos jogos de futebol, que estão em outras áreas também, e temos uma previsão de 350 mil a 500 mil turistas estrangeiros. Vamos à melhor expectativa, 500 mil turistas estrangeiros, e com esses 500 mil, a expectativa é de menos de um caso. A dengue, o vírus da zika já está em 60 países, e representam 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, mas aqui o Brasil representa 15% dessa população exposta e o Rio de Janeiro praticamente nada. das viagens que ocorrerão durante o período das Olimpíadas, das viagens de deslocamento, as viagens para a cidade do Rio de Janeiro representam apenas 0,25% do total dos deslocamentos. Portanto, as pessoas circulam pelo mundo em países onde o zika está presente, em períodos de maior infestação nos países mais quentes nesse período, então nós temos realmente um risco muito baixo de ser o motivo de as Olimpíadas serem consideradas um momento em que o vírus zika se espalhará mais pelo mundo por conta de ser um mega evento. Isso não é uma realidade, é ínfimo o deslocamento de pessoas para o Rio de Janeiro em relação ao deslocamento total de passageiros para os 60 países que têm a zika presente hoje. A curva da dengue reforça o baixo risco, nós temos um histórico de levantamentos de casos de dengue, portanto, aí nesse gráfico vocês veem que no período das Olimpíadas e para as Olimpíadas, nós temos um baixíssimo nível de infestação, de incidência da contaminação. Então, é isso que nos assegura repetir com mais eficiência, porque foram tomadas medidas adicionais, o que aconteceu na Copa do Mundo. Vocês vão perceber que, relativamente aos anos anteriores, 2016, a queda do índice da incidência aconteceu antes que nos outros anos. Então, nós temos, favoravelmente a este ano em que acontecem as Olimpíadas, este gráfico que demonstra que a incidência de transmissão, a queda da incidência aconteceu antes, muito porque há um esforço muito maior hoje para o controle do mosquito, também por condições climáticas. aí, no caso da Zika, nós temos uma queda muito acentuada no Brasil, que mostra que ainda com os meses mais frios que vêm pela frente, este índice vai cair muito ainda. e, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos uma queda mais acentuada, porque temos aqui um contingente muito grande, 3.500 agentes externos combatendo focos do mosquito na região aqui do Rio de Janeiro, onde vão acontecer os jogos. Há um esforço muito maior de controle do vetor, feito com bastante empenho da Prefeitura, do Governo do Estado e do Governo Federal. Então, a estimativa é menos de um caso entre os 500 mil turistas. A Universidade de Cambridge publicou, está ali o endereço eletrônico da pesquisa, este dado, e foi estudo assinado também por sete pesquisadores brasileiros de outros quatro países que fizeram essa avaliação estatística. Portanto, teremos menos de um caso de contaminação entre turistas previstos para as Olimpíadas. A Organização Mundial de Saúde fez a sua recomendação, que nós estamos apoiando, como eu disse lá em Genebra, de que o governo brasileiro tomou as ações devidas, as condições dadas são, todas foram tomadas, a incidência do vírus vírus não é motivo para recomendações que possam sugerir a transferência da data do evento, e a recomendação da OMS é que mulheres grávidas evitem viajar para locais com alta circulação do vírus. A rede de saúde nossa está preparada, como eu disse, repassamos até, há dias atrás, mais de R$ 19,5 milhões para o estado do Rio de Janeiro, para a rede de saúde. Hoje temos as ambulâncias que já estão disponíveis e retiradas, os recursos para a operação dessas ambulâncias, que são de R$ 30 milhões, os leitos de suporte para a população de turistas que frequentarão os Jogos. A família olímpica tem, e os atletas têm, um atendimento feito pelo Comitê Olímpico, o nosso é de suporte para os turistas e espectadores, 3 mil profissionais atuando, como eu disse, no combate aqui ao foco, e mais de 80% dos imóveis do Rio de Janeiro já foram vistoriados quanto aos focos de DEM. Então, já capacitamos também 1.700 profissionais para eventuais riscos químicos, biológicos e radiológicos, que não se referem à Zika, mas fazem parte deste protocolo, que foi o mesmo praticado nas Olimpíadas anteriores. Já capacitamos 32 mil profissionais de saúde para o atendimento a pessoas infectadas com a Zika. Então, houve já um treinamento para que esses agentes de saúde saibam lidar com pessoas que apresentem os sintomas da infecção. Então, aí está o trabalho que estamos realizando e a sua repercussão na mídia, mostrando que há, de fato, a responsabilidade da Prefeitura, do Estado e do Governo Federal, que em conjunto, porque o nosso sistema SUS é uma ação conjunta de Estados, municípios e União, Então, nós estamos em conjunto, hermanados, trabalhando de forma decisiva para que as pessoas venham com absoluta tranquilidade para participar das Olimpíadas, para assistir às Olimpíadas sem risco. O Comitê Olímpico vai distribuir repelentes também para todos os atletas e o governo brasileiro também está adquirindo repelentes para gestantes do programa Bolsa Família para serem distribuídos gratuitamente. Então, este é o relato de tudo que foi tomado de providências, das expectativas e do que está acontecendo para informar a população, de um modo geral, do que acontece. Nós estamos colocando agora isso para vocês, para que possamos tranquilizar os turistas que pretendem vir às Olimpíadas, os atletas. Isso está bastante consolidado e me coloco à disposição aqui, todos nós, para responder questionamentos que vocês ainda tenham sobre a nossa apresentação e sobre a situação. Eu gostaria de fazer umas perguntas sobre o sistema de saúde aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe que, nós que moramos aqui, sabemos que a situação está grave, que tem sido uma situação de emergência dentro da saúde pública aqui no estado do Rio de Janeiro, um estado que está falido em termos de orçamento. você falou que vão contratar 2.400 profissionais para reforçar isso. Eu gostaria de saber onde que esses profissionais vão atuar, que tipo de profissionais são e se esses profissionais vão ficar depois das Olimpíadas para reforçar o sistema de saúde público aqui no estado. Eu gostaria também de saber mais sobre as ambulâncias, porque eu já entrei em uma ambulância aqui e foi realmente assustador e também saber se o estado caótico dentro do sistema de saúde pública aqui não representa um risco para quem vier de fora. Obrigada. Como eu já demonstrei, nós repassamos recursos adicionais ao Rio de Janeiro, que de fato tem uma situação fiscal complexa por conta da redução da economia do setor de óleo e gás, mas o governo federal fez o repasse ao estado de recursos adicionais e fará, se houver a necessidade de novos recursos para a manutenção da estrutura de saúde aqui no Rio de Janeiro. O governo federal tem aqui três institutos e seis hospitais federais, que são administrados diretamente pelo governo federal. Os profissionais contratados, os 3.500 agentes externos, são pessoas que trabalham para identificar e eliminar focos da proliferação do mosquito, e os demais são profissionais da área médica, enfermeiros, assistentes, médicos que vêm reforçar a estrutura do sistema de saúde do Rio de Janeiro para que, no período das Olimpíadas, havendo a necessidade de atendimentos adicionais, o que também estatisticamente não ocorre, mas havendo a necessidade, essa estrutura esteja reforçada para receber os turistas. Nós temos, nesse período, portanto, uma ação feita diferenciadamente em relação às demais ações de combate no Brasil, para preservar a segurança daqueles que vêm ao Rio de Janeiro. Então, os profissionais poderão permanecer aqui, depois das Olimpíadas, isso será negociado ainda, o nosso protocolo é para os Jogos Olímpicos, mas são profissionais da saúde. Nós temos os 130 leitos de apoio, como foi destacado, em hospitais que foram selecionados aqui, que ficarão, durante o período das Olimpíadas, liberados para o atendimento de qualquer ocorrência. Portanto, é esse o procedimento que está estabelecido e que foi o protocolo firmado. Bom dia, ministro. Diogo de Xangai, Venguetele, da China. Minha pergunta é se o trabalho de saúde tem problema, foi afetado pela crise política do Brasil, porque ontem eu falei com um dirigente em área de segurança e ele me admitiu que isso existe por causa de falta de dinheiro, falta de orçamento e droga, de comento de entidades, etc. Quero saber se isso também existe em área de saúde? A falta de orçamento? Sim. Foi afetado pela crise política do Brasil? Não, a crise política afetou a capacidade de arrecadação do Estado na medida em que afetou a economia nacional. Então, nós temos, especialmente nas áreas ligadas ao setor de óleo e gás, porque a Petrobras, ela sozinha respondia por 1,5% do PIB brasileiro, os seus investimentos. Então, existe efetivamente uma redução da capacidade de arrecadação do Estado, mas o Congresso Nacional já aprovou uma autorização para que o governo, neste ano, faça um déficit de R$ 170 bilhões e já publicou o decreto autorizando esses gastos. Portanto, o governo financiará esse déficit e as estruturas, todos os ministérios, já receberam os seus recursos para a execução da programação orçamentária que estava prevista. Então, a redução da arrecadação por conta da crise não afeta o cumprimento normal das ações previstas no orçamento, na medida em que o governo financiará os valores referentes à redução da arrecadação com a emissão de letras do Tesouro, conforme aprovado no Congresso Nacional. Bom dia, ministro. A repórter da Televisão Central da China, CCTV. Eu tenho duas perguntas, na verdade. O primeiro é sobre essas preparações da rede de saúde. Você poderia especificar um pouquinho sobre esse investimento em ambulâncias? Tipo, são investimentos em que áreas? São somente upgrade geral ou tem algumas medidas sobre zika vírus especificamente? E, além disso, sobre os mais de 2 mil profissionais de saúde, qual será o serviço deles? Será antes dos jogos para fazer a vistoria dos locais ou será durante os jogos para acompanhar tudo isso? E, além disso, tem uma outra pergunta sobre o... Porque, agora, ainda existe um outro tipo de preocupação sobre o zika vírus em termos dos turistas estrangeiros. Porque, algumas vezes, tem casos que não somente do Brasil, que são dos turistas estrangeiros. Então, durante os jogos, quando todo mundo está chegando, será que o governo vai ter algumas medidas sobre isso também? Tipo, se um turista mostra alguns sintomas de zika vírus, ele vai ser isolado por alguns dias para análise? Será que tem algumas medidas assim? Obrigado. As ambulâncias são ambulâncias com as especificações necessárias para o atendimento de emergências. Em todos os locais onde estiverem ocorrendo jogos, simultaneamente, haverá uma ambulância e um grupo, evidentemente, de suporte para o seu funcionamento. Então, as ambulâncias são novas, estão disponíveis, foram retiradas há dias atrás da fábrica, e já estão com o governo do estado do Rio de Janeiro, o secretário está aqui, e elas estão disponíveis em todos os locais onde se realizam os jogos. Por isso, esse número de ambulâncias foi o necessário, porque são muitos eventos simultaneamente acontecendo. Os 2.500 servidores da saúde, 2.000 já estão contratados e trabalhando no reforço, e durante o período das Olimpíadas e Paralimpíadas serão 2.500 profissionais, reforçando o sistema único de saúde, atenção básica e a média e alta complexidade. Nós temos uma rede de atenção onde receberemos as pessoas que apresentaram qualquer tipo de sintoma ou de necessidade de atendimento médico e que serão encaminhadas. Por isso que temos os leitos de reserva já nos hospitais disponíveis para que não haja nenhum retardo no atendimento dessas pessoas. A questão do... A última pergunta que você fez sobre... Sobre os casos importados de síntomas de vírus. Os casos importados. Muitas pessoas virão para as Olimpíadas de países que têm o vírus da Zika. Todas as pessoas que apresentaram o sintoma da Zika, nós estamos disponibilizando os testes para a verificação se aquele sintoma efetivamente é gerado pelo Zika, porque ele pode ter os sintomas, mas por outro, sintomas similares, por outra razão, mas os testes estarão disponíveis para todos, não só atletas, todos os que estão vindo. Nós temos uma quantidade muito grande de testes disponíveis para o atendimento das pessoas que vão estar aqui no Rio de Janeiro. Eles estão disponíveis em todo o Brasil, na verdade, mas aqui com uma quantidade especial. Bom dia. Bom dia, ministro. Dom Philips, do Washington Post. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre os números que vocês têm dos casos de Zika, porque tem algumas variações. Por exemplo, a gente vê que Bahia tem no último boletim 34 mil casos, mas Pernambuco tem só 367. O Rio de Janeiro tem 32 mil casos. São Paulo tem só 2 mil casos. Como você pode explicar essas variações tão grandes? Vocês têm confiança total em todos os números? Obrigado. Sim, nós temos absoluta confiança nos números. Os casos de Zika estão sendo notificados prontamente. Aliás, os casos de suspeita de Zika, porque nós demoramos alguns dias para confirmar os casos de Zika. Nós temos no laboratório, na Bahia Farma, foi desenvolvido um teste rápido para Zika, que eu estarei lá na próxima segunda-feira para ver a possibilidade de... O governo vai fazer uma compra em grande volume para testes imediatos do vírus da Zika. No momento, nós temos um teste que é feito e todas as pessoas que apresentam os sintomas, elas são notificadas e são testadas. Os números, portanto, são totalmente confiáveis e há, de fato, como acontece com a dengue, uma redução muito significativa de casos nesse período. No Pernambuco, Pernambuco, quando eu estive com a presidente, com a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margarete Chan, ela elogiou muito o combate do mosquito feito lá em Recife, na capital de Pernambuco, como um modelo a ser seguido por todo o mundo. Porque lá, como aconteceram casos numerosos de microcefalia, a população se sensibilizou e fez, de fato, uma grande ação de combate aos focos do mosquito. E lá, portanto, a incidência caiu muito em função dessa ação da população. O mesmo esforço que está sendo feito aqui na cidade do Rio de Janeiro com esses 3.500 agentes externos buscando os focos da dengue permanentemente. O número é muito mais baixo do que elas... Obrigado. O número em Pernambuco de casos de 367 é porque houve uma campanha muito efetiva contra o mosquito e na Bahia não tinha essa campanha. É porque cada região do país se sensibiliza conforme os problemas que recebe e a estrutura do sistema de saúde age de maneira similar. A população é que tem que se engajar no processo. Existe uma campanha Zika Zero, que a gente faz e patrocina, onde a sociedade se organiza para combater os focos e, portanto, nas cidades onde há um esforço maior para o combate dos focos do mosquito, a incidência é menor. É o caso do Rio de Janeiro, que tem uma média de uma queda maior do que o resto do Brasil, porque aqui estamos patrocinando um esforço maior para o combate aos focos do mosquito. Mas o São Paulo tem 2 mil casos, o Rio tem 32 mil casos. É uma diferença muito grande. Essa campanha contra o mosquito no Rio está começando? Não foi eficiente até agora? Não. O Rio de Janeiro apresentou, na última contagem, na última contagem, 208 casos na semana de 1º a 7 de maio. Portanto, há 30 dias atrás, nós tivemos 208 casos em uma semana. Então, nós... E com tendência de queda. O mosquito, está aqui o nosso Pedro Vasconcelos, que é cientista, ele diz que abaixo de 16 graus o mosquito não vive. Na verdade, ele fica incubado. Então, nós temos uma tendência de baixa de temperatura e, evidentemente, isso provoca a diminuição da incidência. Pois não. Ministro, a presidente Dilma tinha prometido para as famílias de crianças com microcefalia que essas famílias receberiam um salário mínimo para ajudar com os custos muito elevados do cuidado dessas crianças. Porém, eu tenho falado muito recentemente com várias mães em vários estados do país que me falaram que, até agora, elas fizeram tudo para tentar obter esse dinheiro, esse salário mínimo, e até agora, nenhuma conseguiu. a política de garantir para essas famílias essa renda adicional continua em pé com o presidente Temer e, se for o caso, o que está acontecendo com essas mães que não estão conseguindo esses repasses? Obrigada. A política de dar... Nós temos a nossa lei orgânica, a LOAS, que é a lei orgânica da assistência social, que garante para determinados brasileiros que têm deficiência física ou que têm algum tipo de... por alguma razão precisam, e a lei especifica, uma... eu diria... não é uma aposentadoria, mas é uma prestação mensal de recursos para que eles possam sobreviver. Para as crianças atingidas por microcefalia, o governo anunciou esses recursos e eu espero que nós possamos efetivar o mais rapidamente possível. Evidentemente, existe um processo burocrático e nós tivemos, como eu acabei de dizer, na semana passada, publicamos o decreto de suplementação orçamentária para aumentarmos os gastos do governo e vamos... esta semana estamos recebendo as portarias financeiras e se os processos burocráticos de comprovação do caso de microcefalia estiverem concluídos, elas receberão. É um processo que tem que ser fundamentado, não é uma coisa que se faz de imediato, mas é muito rápido também. Eu acredito que as mães que estão com as suas crianças comprovadamente com microcefalia por conta do vírus Zika receberão, como foi prometido pelo governo, o seu auxílio mensal. Já está acontecendo com algumas famílias. Nós vamos informar quais são as famílias que já recebem. Mais de 50% das famílias notificadas já receberam atendimento pelo nosso Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, nós esperamos que rapidamente todas estejam contempladas. Não há nenhuma restrição do governo quanto à cessão do benefício. Pode haver alguma dificuldade burocrática. Quando a criança é confirmada com microcefalia, ela já recebe um laudo médico que ela pode apresentar como o documento que lhe garante o recebimento desse benefício. Isso já está sendo feito automaticamente quando é confirmada a incidência de microcefalia. Bom dia, sou o Willard Davis, da BBC. Ontem, a OMS recomendou que qualquer mulher em uma zona afetada pela Zika deve pensar em atrasar suas intenções de ter bebê. Se não tem problema de Zika, como você acha que eles chegaram a essa conclusão? Eu acho que a OMS está recomendando que mulheres que estão em período fértil retardem a sua gravidez porque o vírus Zika é um fato novo. A sua relação com a microcefalia foi identificada por cientistas brasileiros. Nós temos, o Instituto Evandro Chagas, junto com a Universidade do Texas, já tem uma vacina para a Zika para iniciar testes clínicos em novembro. E nós esperamos ter autorização para fazer os testes clínicos em fast track, como aconteceu com o vírus ebola. E essas mulheres poderão, em pouco tempo, ter uma gravidez absolutamente segura. A recomendação da OMS é no sentido de que se evite, por uma fatalidade, que esta pessoa engravide e tenha uma criança com microcefalia. Eu acho que a recomendação é sensata na medida em que ela está apenas procurando evitar, por um tempo, até que a comunidade científica encontre os mecanismos de proteção, que a mãe, a pessoa esteja sujeita a ter uma criança com microcefalia. Mas é uma decisão individual de cada um, não é uma recomendação que foi feita. Eu conversei sobre isso com a senhora Margarete Chan na nossa visita lá em Genebra, e ela defende que esta precaução é correta, porque a comunidade científica está rapidamente buscando proteção para as pessoas para este vírus, que é um fato novo, a ligação dele com essa questão da má formação das crianças. Nós temos, como eu disse, lançamos, semana retrasada, um edital de 65 milhões de reais de apoio para pesquisadores, para pesquisas inovadoras sobre o vírus Zika. Então, o governo federal, o Ministério da Saúde, o Ministério de Ciência e Tecnologia, através do CNPq, está financiando todas as pesquisas inovadoras no sentido de identificar e podermos conhecer melhor as consequências do vírus. Então, o governo está fazendo todo o esforço para que nós evitemos que nasçam crianças com microcefalia associadas ao vírus da Zika. É uma recomendação da OMS, que nós não estamos, não é da nossa lavra, mas decidimos, o governo brasileiro, acatar todas as recomendações que a OMS fez para a questão das Olimpíadas e para o vírus Zika. Portanto, haverá ainda na terça-feira uma reunião ordinária do Comitê de Emergências da OMS, que é uma reunião que acontece a cada 90 dias por videoconferência, que vai poder reavaliar também essas condutas, mas tudo indica que as recomendações serão mantidas, tanto da OMS quanto do Comitê Olímpico Internacional. Bom dia, sou o Boris Herman, da Süddeutsch, da Alemanha. Senhor ministro, no caso do Zika, no Brasil, estamos falando de um problema real e grave ou de uma histéria da esfera pública e da mídia internacional? Bom, eu já comparei a expectativa da Copa do Mundo em relação à dengue com a questão da Zika e as Olimpíadas. Mas há uma preocupação de toda a comunidade científica internacional e também da Organização Mundial de Saúde em conhecer efetivamente que danos esse vírus pode causar no desenvolvimento das crianças. E eu já me comprometi e o Ministério da Saúde do Brasil patrocinará um acompanhamento das crianças que nasceram de mães infectadas, mesmo as que não têm microcefalia, para nós avaliarmos se no desenvolvimento dessa criança pode surgir algum outro sintoma. Então, como é uma novidade, o Brasil está na linha de frente. Como nós, os cientistas brasileiros, é que identificaram a relação Zika-microcefalia, nós estamos na linha de frente para dar suporte à população e à opinião pública sobre quais são as consequências desse vírus. Mas é uma incidência, não é uma situação alarmante, nem de histeria. Está absolutamente controlado, como vocês percebem, mas é um fato novo e nós temos que investir para conhecer melhor as suas repercussões. Vamos lá. Meu nome é Dária, da Agência da Rússia de Notícias. O senhor mencionou aquele encontro na terça que se vai ter na Organização Mundial da Saúde, enquanto as medidas e o vírus da Zika durante as Olimpíadas, mas, apesar do que o Ministério de Saúde e o governo do Brasil estão falando sobre um nível baixo, a pressão de alguns círculos, como aqueles científicos que fizeram uma carta, existe. E existem atletas que alguns já disseram que não vão participar nos jogos por causa da preocupação e não são só mulheres, são homens também. Existe alguma possibilidade? O Ministério trabalha com essa possibilidade que, de repente, durante a reunião na terça, a Organização Mundial da Saúde vai dar alguma recomendação de adiar os jogos ou transferir a sede dos jogos? Obrigada. Não. Nós não consideramos a hipótese de adiamento das Olimpíadas. Não há nenhuma base científica que recomende esse tipo de decisão. O que eu espero em relação às atletas que estão em dúvida de vir ao Rio de Janeiro é que a nossa explanação hoje sirva de informação para que eles possam rever a sua decisão e vir competir no Brasil, porque, de fato, nós estaremos numa das regiões de menor circulação do vírus. Nos outros países todos em que ele existe, muitos estarão em temporada de verão com alta proliferação do vírus. então, a região toda do Caribe, por exemplo, onde há uma circulação de milhares de turistas, ela tem a possibilidade muito maior de alguém adquirir o vírus lá do que aqui durante o inverno no Rio de Janeiro. Eu espero que os atletas possam, a partir das nossas informações, rever a sua posição e esperamos ter todos aqui conosco nas Olimpíadas. Ministro, você tem algumas recomendações para atletas técnicos da atletação estrangeira quanto na competição no Rio em relação a evitar dica ou outros problemas em relação à saúde? Você pode repetir, por favor? Ah, sim. Você tem qualquer recomendação ou sugestão para atletas estrangeiros em relação à saúde? Sim. As recomendações estão feitas pelo Comitê Olímpico Internacional que está disponibilizando roupas com mangas compridas no uniforme dos atletas, está disponibilizando repelente gratuito. Todas as medidas estão propostas pelo Comitê Olímpico Internacional relativamente aos atletas e à família olímpica. O Comitê Olímpico se responsabiliza pela atenção à saúde dos atletas e da família olímpica. Eles têm um contrato separado de estrutura de saúde para atender atletas e da família olímpica. Tudo que nós falamos aqui é reforço para turistas que vêm do Brasil e do exterior para o Rio de Janeiro. Então, as recomendações para os atletas são as do Comitê Olímpico que não só recomenda como disponibiliza as roupas adequadas e os repelentes para esse período. A senhora fala muito da microcefalia, mas você aceita também que tem muito que já não está conhecido sobre o impacto da Zika, que tem muito mais doenças cerebrais até Guillain-Barré e outras doenças que podem ser afetadas pela Zika. e a realidade é que não sabemos tudo já da Zika, não? É verdade. Por isso que eu estou, por isso que eu acho que a recomendação da OMS é correta no sentido da comunidade científica ter tempo suficiente para conhecer todas as consequências dessa contaminação e aí sim as pessoas tomarem a sua decisão em relação ao que vão fazer. A incidência é muito baixa nesse período, como eu disse, então, a questão Olimpíadas e Jogos Paralímpicos e Jogos Olímpicos que nós estamos tratando aqui é uma questão que nós estamos procurando dar a vocês subsídios para que possam tranquilizar as pessoas de que neste período na cidade do Rio de Janeiro o risco é baixíssimo de alguém ser contaminado por Zika. Menos de um dos 500 mil visitantes estrangeiros pelas projeções da Universidade de Cambridge e de outros tantos cientistas estão sujeitos a ser contaminados. Portanto, é quase risco zero. Nós queremos que vocês tranquilizem as pessoas repitam as nossas informações oficiais que foram aqui colocadas e que nós possamos aqui nos Jogos Olímpicos ter a reunião da comunidade internacional num momento de muita alegria de muita de muito entusiasmo pessoas que passaram a vida toda quatro anos se preparando para colocar aqui as suas habilidades nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro que possam vir com tranquilidade e cumprir o seu objetivo a sua meta de vida quando a gente fala da competição nós estamos falando de um espetáculo de uma grande de um mega evento mas para para cada atleta é a vida é a vida deles aquilo para que eles se dedicam é naquilo que eles acreditam e nós queremos que eles venham com absoluta tranquilidade para o ápice de toda a preparação que eles fizeram durante anos é isso que eu gostaria que vocês transmitissem a todos os seus cidadãos dos países em que vocês se apresentam porque isso é fundamental para que as Olimpíadas do Rio de Janeiro tenham o seu marco histórico como um momento de grande consagração do esporte em todo o mundo é esse o objetivo do nosso esclarecimento eu espero que as informações estejam suficientes para os senhores e também estou muito confiante que a reunião da terça-feira do do comitê de emergência que é uma reunião ordinária do comitê de emergência que acontece a cada três meses mas esta reunião tratará da questão do Zika o nosso cientista Pedro Basconcelo estará representando o Brasil nessa teleconferência que a OMS confirmará as recomendações que já havia feito sobre a questão do Zika e das Olimpíadas sem mais ressalvas porque as recomendações são mais do que suficientes para um período de baixíssima incidência como esse que acontecerá no Rio de Janeiro pois não eu gostaria de saber sobre sobre a promessa que foi feita que todas as grávidas receberiam dentro da cesta básica repelente para usar durante a gravidez eu falei recentemente com vários médicos no Nordeste que me afirmaram que isso esse repasso não está sendo feito que as grávidas não estão recebendo nenhum tipo de repelente então gostaria de saber o que houve com essa promessa e se vai ser cumprida obrigada a promessa a promessa está sendo cumprida nós já fizemos para a compra de repelentes nós fizemos um sistema de compra diferenciado que não é uma licitação é um cadastramento de fornecedores que se apresentam ao ministério com o seu produto com a com o prazo de validade com o tempo de proteção e o ministério então faz as compras diretamente dessas empresas cadastradas porque é um problema de logística nós queremos comprar nos lugares mais próximos da aplicação a licitação o cadastramento está em andamento e nós compraremos conforme foi autorizado 300 milhões de reais em repelentes já esta compra está no valor de 108 milhões e assim que nós concluirmos esse processo de licitação nós vamos passar a disponibilizar para todas as grávidas e também para todas as gestantes do programa Bolsa Família elas receberão também as gestantes durante todo o período repelentes do governo brasileiro nós temos uma um site que é o www.saude.gov.br barra viajante com orientações em francês inglês e espanhol para os visitantes do Brasil com esse conjunto de dados para que todos possam acompanhar então www.saude.gov.br barra viajante esse site tem as orientações todas nos três idiomas para que as pessoas possam se preparar para essa vinda ao Rio de Janeiro que eu tenho certeza vai ser um momento de grande festa de grande congraçamento entre todos os povos e que nós poderemos mostrar mais uma vez como aconteceu na vinda do Papa como aconteceu na Copa do Mundo e como acontecerá nas Olimpíadas uma realização de um mega evento com a capacidade que os brasileiros têm técnica de responder a essas demandas mas especialmente pelo carinho e pelo pelo modo cortês como os brasileiros recebem a todos que nos visitam muito obrigado a todos 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 a todos